Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Já faz um tempo que eu tô tentando transformar LEDs RGBs em um quadrinho pixel. Eu já fiz vários testes por aqui, desde usar esse tipo de painel de LED até fazer painéis customizados com os próprios LEDs, mas no vídeo de hoje eu acho que a gente consegue chegar numa versão final desse projeto. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um excelente custo-benefício. Foi com eles que eu produzi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu tenho desenvolvidos aqui junto com vocês. Recentemente eu fiz um novo pedido de compras lá da PCBWay com alguns projetos que a gente tem projetado em conjunto. Se quiser ver os novos projetos que chegaram, eu tô compartilhando sempre lá no meu Instagram. Então me segue por lá e vem ver essas plaquinhas que acabaram de chegar. Na descrição desse vídeo também eu tô deixando um link que tem um cupom de desconto na sua primeira compra. Então aproveita e comece a profissionalizar os seus projetos por aí também. Agora bora pra bancada. O tipo de LED que eu tô utilizando é um LED RGB endereçável. E aqui eu fiz o recorte de várias seções de fita com 8 LEDs cada e eu fiz a ligação entre elas, ó, seguindo a fita nesse zigue-zague. Na verdade eu já fiz várias versões desse projeto e eu sempre tô tentando encontrar uma versão final pra tentar entender como que ele vai ficar com o melhor acabamento e que também fique mais legal pra inserir as minhas pixel arts aqui nessa sequência de LEDs. Esse pedaço aqui, na verdade, ele é de uma versão que eu fiz ele todo meio que em papelão, assim. Mas ele não deu muito certo, porque o espaçamento dos LEDs, ele não ficou perfeito. E recentemente eu achei essa peça aqui lá no repositório do Thinkercad, que é de fato um framezinho pra fazer toda a separação dos LEDs em um painel pixel. Esse mesmo projeto aqui, ele veio com o case e com a parte de trás. E o que eu preciso fazer agora pra testar essa versão, que eu acho que vai ser a versão final desse quadrinho, é remover as fitas de LED aqui desse frame de papelão, tentar inserir ele nessa parte aqui, nesse frame aqui de LEDs e fazer a montagem final. A minha primeira tarefa vai ser remover esses LEDs daqui. Eu colei eles com cola quente, então eu vou usar um soprador térmico pra tentar tirar gentilmente eles daqui. E enquanto eu faço esse trabalho, eu queria compartilhar contigo o porquê da escolha desses LEDs aqui. Esse modelo de LED que eu tô usando aqui, ele se chama LED RGB endereçável. E ele é um modelinho de LED um pouco diferente da RGB normal, que tem aquelas três entradas, né? A entrada pro R, que é o vermelho, a entrada pro G, que é do verde, e a entrada pro B, que é o blue, então ele fica RGB. Esse LED aqui, na verdade, ele tem apenas três entradas, que é referente ao VCC, GND e um pino de sinal. E no interior de cada um dos LEDs tem um microcontrolador que se interliga entre si. Esse pino sinal, ele tem um pino na entrada do LED e um pino na saída do LED, que representa o VIN e o VOUT. E aí, fazendo a ligação entre esses VINs e VOUTs, a gente consegue ter uma fita de LED inteira controlada apenas por um pino. E é por isso que eu não preciso correr vários pinos de cada LED pro meu microcontrolador, porque eu consigo acessar todos os LEDs pelo VIN do primeiro LED, e eu consigo trabalhar com eles de maneira independente. E é por isso que eu consigo controlar esses LEDs e, inclusive, construir pixel arts utilizando uma fita de LED. E é legal porque é muito impressionante o quão fácil a gente consegue fazer a programação desses LEDs também. Porque existem vários tipos de bibliotecas que suportam a gente conseguir manipular esses LEDs separadamente, sem muito esforço. Como, por exemplo, a da Fruit Neo Pixel, que é uma excelente biblioteca pra brincar com esses LEDs e fazer diferentes efeitos. Também tem a biblioteca WS2812FX, que é uma biblioteca excelente pra trabalhar com esses LEDs, que, inclusive, a gente consegue colocar efeitos pra acontecerem neles de maneira paralela dentro do nosso código, o que ajuda muito também. Agora que eu fiz a remoção de todos os LEDs, ó, dá pra perceber que, na verdade, ele não é nada mais do que uma fita de LED contínua. Só que eu construí essas diferentes ligações aqui no meio justamente pra conseguir fazer essa voltinha e construir diferentes linhas e colunas. Agora, eu preciso conseguir fazer a montagem desses LEDs aqui nesse case. Vamos ver se vai dar certo? Os LEDs parecem ter exatamente o tamanho dos furinhos que ficaram aqui no case, mas eu preciso encontrar uma forma de deixar essa fita de LED fixa e firme aqui. Eu usei o soprador térmico pra dar uma aquecida nos buraquinhos e agora eu vim encaixando os LEDs e ficou perfeito. Agora, eles entraram perfeitamente pra dentro. Eu só preciso botar uma fita aqui em cima pra garantir que essa fita vai ficar bem justa. Mas, agora sim, todos eles se encaixaram. Aqui dá pra gente ver já que essa primeira fileira ficou preenchida com os LEDs. Eu percebi que eu botei ao contrário, então, agora eu já inverti aqui. Vamos seguir, então, pra segunda trilha de LEDs. Eu vou usar a mesma técnica. Vou passar o soprador térmico e encaixar os LEDs. Algumas sessões da fita de LED vieram com essa emenda. E essa emenda faz com que a distância entre esses dois LEDs aqui não fique proporcional com o resto. Então, eu vou ter que fazer o ajuste dessa distância aqui pra conseguir encaixar aqui no quadrinho pixel agora. Agora sim, eu tenho todos os LEDs grudados no frame. E esse frame aqui ajuda todos eles a ficarem exatamente na mesma distância. Eu já tô bem esperançosa de que essa daqui vai ser uma versão bem melhor do que as anteriores. Eu acho que eu preciso fazer um teste antes de colocar esse aqui no case, porque pode ser que algum LED não esteja funcionando aqui depois dessa montagem. Então, vamos validar pra ver se todos os LEDs estão piscando certinho. Coloquei pra rodar aqui um teste com os LEDs. Pra esse projeto eu tô utilizando uma Wimus. Essa é uma escolha bem interessante pra esse tipo de projeto, que precisa ser compacto e a gente não precisa de muitas portas de entrada e saída. Esse aqui é um microcontrolador que eu gosto bastante. Por enquanto é assim que tá, ó. A gente consegue ver que os LEDs estão acesos. E agora a gente precisa ver se dentro do case ele vai iluminar bem. Só colocando os LEDs, assim a gente não consegue ter muito uma noção de uma pixel art. Na verdade, agora a gente precisa colocar algum material aqui pra espalhar essa luz e também conseguir ver bem certinho essa parte do frame quadriculado. Eu fiz a impressão de uma camada de PLA branco, uma camada bem fininha. E o teste até que ficou bem legal, olha só. A gente consegue ver a luz. Nesse momento aqui no meu estúdio tem uma luz pra gravação que tá bem em cima aqui da bancada. Eu vou desligar ela pra ver se vocês conseguem ver um pouquinho melhor de como que tá ficando o resultado. Os maiores problemas que eu tava enfrentando nas versões anteriores era a distância entre os LEDs e também o encaixe desse material em cima do frame. Porque se esse material ele fica um pouco afastado, olha só. A gente já não consegue ter uma boa noção do que que é a pixel art. Então ele precisa ficar bem justinho e bem posicionado aqui em cima do frame. Pra que a gente consiga também ver todas essas linhas aqui que dividem as cores. Bom, vou fazer a montagem final agora dentro do case pra ver como que vai ficar. Deixa eu acender as luzes aqui de volta. O próprio arquivo de impressão ele tem aqui uma parte de trás que já tem um espacinho especial aqui pra gente fazer a conexão do fio. Eu vou ver se ele se encaixa bem e vou ver se eu consigo fechar ele do jeitinho que ele tá aqui sem precisar fazer nenhuma alteração. Vixe, foi uma das pecinhas aqui do case. Vamos ver se eu vou conseguir montar mesmo assim. O legal é que não tem problema a gente parafusar o microcontrolador aqui dentro, já que eu tô utilizando o OTA, que é a forma de atualizar o código pela internet. Então se eu precisar fazer alguma atualização de código, eu não vou precisar tirar o microcontrolador aqui de dentro. Agora sim, eu acho que eu tenho a melhor versão do quadrinho pixel que eu já construí na história desse canal. Tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Vou me sugerir também melhorias que eu posso fazer nesse projeto, tanto na parte de código quanto na parte de hardware. A gente continua conversando aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!